Vagas para o Cine, ajudante geral, 1 vaga, ajudante de serviços gerais, 4 vagas, auxiliar de topografia, 1 vaga, almoxarife, 1 vaga, auxiliar operacional, 2 vagas, carpinteiro, 1 vaga, desossador, 2 vagas, desmanchador de tripas, 1 vaga, eletricista, 1 vaga, faqueiro, 1 vaga, magarefe, 4 vagas, marceneiro, 1 vaga, mecânico de moto, 1 vaga, montador de parabrisas, 1 vaga, motorista de caminhão, 4 vagas, motorista de caminhão comboio, 1 vaga, motorista de caminhão guindalto, 1 vaga, motorista de caminhão pipa, 1 vaga, operador de máquinas pesadas, 5 vagas, operador de máquina, 4 vagas, refilador, 7 vagas, técnico de metalúrgico, 1 vaga, técnico de segurança do trabalho, 1 vaga, torneiro mecânico, 1 vaga, vendedor, 1 vaga, e vendedor, 1 vaga.